Coloquei a inicial do meu amor no cadeado e joguei a chave no rio kkkk Gente, vemos aqui no deck do amor, pra quem não sabe, você coloca um cadeado e trava o seu amor pra sempre No caso não tem o amor, mas aí tem as amigas, então a gente vai fazer o rolê da amizade Se juntar as três aqui, não tem uma que namora Por isso que a gente decidiu fazer o negócio da amigas mesmo Vai comprar o cadeado pra colocar as iniciais do trio Inclusive eu acho que tem uma galera que apela aqui pro negócio não acabar nunca Esse daqui tava com baixa renda, amarrou o que tinha pela vista E esse cara é igual a maior negócio da bicicleta, véi Ó, a galera escreve a data e as iniciais E joga a chave no rio No caso a gente não tá querendo jogar a chave porque dá dó você comprar o cadeado, pegar a chave e jogar no rio Mas o sentido da chave é que uma vez que trancou o cadeado, não abro nunca mais Eu fico pensando que se um dia eu vier aqui e querer abrir o cadeado, véi Pedimos pra moça colocar a inicial do nome e a data Trancamos juntas, e ficamos com dó de jogar a chave fora kkk